No Cine Espetacular Ninguém me ameaça Quem mandou você? Steven Seagal Quem é você? Está na área Traga as armas Investigando violentas mortes, ele acabou colocando as mãos em quem não devia Ninguém sabe nada do seu passado Agora, até a própria polícia quer a sua cabeça Glimmer Man, o Homem das Sombras Cine Espetacular Nesta terça, 11 da noite Cine Espetacular